Quanto tempo pra formar um atleta do zero? Quanto tempo você demorou pra ter um shape competitivo? Um cara hoje, Pinduco, fala assim, quero ser um bodybuilder profissional, independente da categoria. Quanto tempo no mínimo de trabalho? Óbvio, tem os fatores genéticos. Eu percebo isso porque eu vou em todos os campeonatos praticamente que a NPC faz. E eu vejo cada vez mais uma molecada de 20, 21 anos subindo muito bem. E ele quer patrocínio. Então ele chega pra mim e pergunta assim, ele pergunta assim, você deixa eu treinar de graça na academia? Será que você me ajuda a conseguir um patrocínio pra comprar comida, tomar o suplemento, as paradas, tudo? Quanto tempo pra formar um atleta do zero? Quanto tempo você demorou pra ter um shape competitivo? Sete anos, treinando todo dia. Sete anos? Sim, aí competitivo no quesito amador ainda. Sim, claro. Agora com profissional, 11 anos. E ainda tem muito a melhorar ainda. Com certeza. Um cara hoje, Pinduco, fala assim, quero ser um bodybuilder profissional, independente da categoria. Quanto tempo no mínimo de trabalho? Óbvio, tem os fatores genéticos. Se ele tiver fator genético, é 10 anos no mínimo pra virar um profissional hoje. Com fator genético favorável e condição financeira pra isso. Um amador competitivo bom. Eu demorei 12 anos pra subir no palco a primeira vez. Caralho. Do começo do treino com 14 anos, eu só consegui ter um shape de competição com 26. Então assim, demorei 12 anos pra subir a primeira vez no palco com muita dificuldade. Mas uma coisa é que é bom a gente falar isso pra acabar com o imediatismo. Sim. Ainda tem os caras que acham que o dinheiro compra tudo. Mas você não acha que isso também veio por causa da internet, tiozão? É. Eu acho que eu vejo um reflexo da molecada de que, porra, começa a treinar e já quer tomar as coisas e subir no palco. Acho que muito do que, até a gente mesmo, eu me coloco no lugar também, do que a gente vende na internet. Sim, mas... Projeto 120 dias. Ah, isso aí é hype. Hype é foda. É, entendeu? É assim, é... Ó, deixa claro aqui. Não, sim. Eu sou que você tá falando isso mesmo. Não, mas então assim, eu acho que... Uma coisa é ganhar audiência. Outra coisa é como ela é. A realidade. Então, eu faço porque eu tenho culpa no cartório, tá ligado? É, mas você... Quantos anos eu já atendi treino? Nossa, bastante. Eu... De 15 aos 19, depois eu parei e voltei com 25. É, uns... Os oito anos. Oito anos, não são oito meses. Já são oito anos pra ficar desse tamanho. Os nossos vídeos velhos, lá de dois anos atrás, você tá menor. Muito. Comia tudo o que come, fazia... Comia até mais, eu comia até mais. É, comia até mais. As panelonas que ele fazia, ele comia mais, treinava mais e tomava mais. Só que agora, o que que aconteceu? Ele diminuiu o volume e aumentou o quê? A intensidade. Só que eu queria te falar, né? Aumentou a intensidade. Mas você não acha que tem um outro fator? Antigamente, na época que todo mundo aqui começou a treinar, a gente errava muito pra descobrir o jeito certo de fazer, porque não tinha informação. Ah, mas errava porque não queria buscar informação, né? Não, mas não tinha onde, né? Se você não treinava numa academia com bodybuilder... 90 pra cá já tem. É, mas muito diferente de hoje, que o cara meio que já começa a treinar, meio que fazendo certo já, né? Hoje ele tá acontecendo e ele acha que está. E assim, Pinduca, eu percebo isso porque eu vou em todos os campeonatos praticamente que a NPC faz. E eu vejo cada vez mais uma molecada de 20, 21 anos subindo muito bem. Coisa que você não via com tanta frequência. Isso é por causa disso. Graças a Deus, o advento digital tá popularizando muito mais o esporte. Sim, com certeza. Porque assim, ó, e eu já percebi. Lá na academia bate isso. Moleque chega lá. Ô, tiozão, beleza? Eu te acompanho na internet. Beleza, obrigado, legal. Aí... Tem, né? Ainda acontece. Veio essa semana ou outra. Aí o cara chega lá, molequinho novinho. Então, tiozão, eu tô pensando em competir, cara. Porque eu tô vendo aí na internet que os caras tão se dando bem nesse negócio, né? Eu falo assim, é. Tem muita gente se dando bem, graças a Deus. Até que enfim, a gente viu isso no Brasil. Aliás, no Brasil se dando melhor do que em qualquer outro lugar do mundo. A não ser com os shakes que bancam os atletas aí, fodamente. Dá pra comparar. Melhor do que na Europa, melhor que nos Estados Unidos, tem atleta no Brasil. Sim. Ponto. Sim. Graças a Deus. Aí esse menininho aí, esse novinho, tá vendo isso tudo acontecer? E ele tá criando uma ideia na mente dele de que ele também pode conseguir isso. Lógico que pode. Depende de vários fatores acontecerem pra ele como acontecem pros outros. Só que ele tá, pela facilidade de chegar nessa ideia e de chegar nessas informações, ele tá achando que é muito fácil. Então, ele já descobre que é difícil, sabe como? Ele tem que pagar a academia e tem que comprar todo aquele bando de comida pra comer. Aí, a água bate na bunda, velho. Ele não tem dinheiro pra comprar tudo aquilo de proteína. Aí, o que que ele quer? Patrocínio. Meu, o cara não é ninguém. Absolutamente ninguém. E ele quer patrocínio. Então, ele chega pra mim e pergunta assim. Ele pergunta assim, você deixa eu treinar de graça na academia? Se eu olhar e ver que devo ajudar, a academia tá aí, vamos treinar. Aí, eu falo assim, será que você me ajuda a conseguir um patrocínio pra comprar comida, comprar, tomar o suplemento, as paradas, tudo? É um cara que nunca treinou na vida. Não, é um cara que nunca treinou. Ele tá querendo entrar na academia. Ele tá querendo entrar ainda na academia. Aí, cara, eu falo assim. Só pra você entender o contexto da história. Aí, eu falo assim, amigo, as coisas não funcionam assim. Ó, eu sou patrocinador, você é o atleta. Por que que eu deveria patrocinar você agora, se nem treinar, se você treina ainda? Não, porque eu tenho uma genética. Olha aqui, ó, os músculos que eu já tenho, ó. Eu falei, amigo, isso daí não é nada. Isso aí, você não ganha nenhum campeonato de mojibirumba. Entendeu? Isso aí não é nada. Isso aí não me convence. Dá um outro argumento aí pra eu te patrocinar. Não tem, né? Sabe por que você não tem? Porque você tá querendo queimar etapas. É etapa no... Eu fiz quatro vídeos no canal da Descodinha mostrando as etapas que o cara tem que seguir pra ser um atleta. Tem lá, parte 1, 2, 3 e 4. Falando exatamente sobre isso. Primeiro, tá querendo queimar etapas. O que geralmente acontece é um atleta pagar tudo do bolso dele e começar a se destacar entre os outros. Ou na internet, ou nos campeonatos, ou nos dois. Temos aqui os exemplos. Se destacou na internet. Nunca subiu no palco. Hoje ele é uma pessoa patrocinada do meio e que faz parte do meio todo do bodybuilding. E também porque pôs no corpo um shape que chamasse a atenção das pessoas. Pra ele, pra que então as pessoas o seguissem e houvesse essa troca com as empresas. Ó, eu divulgo o seu produto e em troca do que você me dá. Pronto. Aí a empresa quer. Tem aqui o atleta do outro lado. Mesma coisa. Conseguiu se destacar. Tava escondido até pouco tempo atrás. Já tinha bastante seguidor. Já tinha mais de 40 mil seguidores. Ele também já tinha mais de 40 mil. Não era qualquer um. E foi com muito sacrifício que conseguiram isso. Mas quando conseguiram mostrar quem são... Porque tem uma coisa. Eu posso aparecer no melhor canal de bodybuilding do Brasil. Se eu não tiver conteúdo e o que mostrar e o que oferecer, eu não vou ganhar um milhão de seguidores. Não vou ganhar um milhão de seguidores. Não tem o que mostrar. Não tem conteúdo. Não, e uma coisa. Até a gente chegar nesse ponto, tanto eu como o Fernando... Tem muito quanto você não sabe. Não, e tanto de investimento financeiro. Isso, financeiro. Por mais ainda que a gente não tivesse uma classe social boa, tá ligado? Fernandinho, você tem carro? Não, não tenho carro. Você tem carro, Gorila? Não, eu tenho chinelo. Mas hoje não tem propção. Não, hoje eles podem comprar o carro porque eles ganham pra isso. Mas não tem a vontade de ter o carro. Mas eu tô falando o carro que é um bem comum na sociedade, que todo mundo quando ganha uma graninha... Primeira coisa é comprar um carro. A meta dele virar comprar o carro. Eu, desde quando conheço Gorila e Fernando, eu nunca ouvi sair da boca deles que precisava comprar um carro. Tem Uber. Eu sempre ouvi da boca deles que eu preciso comprar frango. Vou lá no açougue, tisão, comprar frango. Eu vou lá na feira comprar a cenoura lá e a banana. Prioridades, né? Eu nunca vi nenhum dos dois falar pra mim que precisava comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa. É, isso a gente tem parecido. A gente nunca foi de utilizar o dinheiro a não ser pelo esporte. Body being. Eu posso falar, eles estão no caminho certo, cara. Eu concordo. É o foco. O que você quer, você tem que focar naquilo. Eu não tive essa coragem que eles têm desde o início da minha carreira. Eu sempre tive carro. Eu sempre tive outras coisas além do bodybuilder. Mas pra você ser o melhor naquilo que você faz, você tem que abrir mão de tudo. Sacrifícios, né? O preço é maior. O preço é maior. Exatamente assim. Eu tô tendo que... Na marra... São escolhas, né? São escolhas. Eu escutei várias vezes. Eu podia fazer o seguinte na pandemia. Fechar minha academia, continuar com as minhas coisas. Eu parei e pensei, eu vim até aqui com esse maior sacrifício, com tudo que eu já fiz na minha vida. O que eu quero? Não, eu quero minha academia. Eu quero bodybuilding. Eu vendi minhas coisas pra manter minha academia. Então... Já escutei isso várias vezes. Ah, não tenho dinheiro pra investir no esporte. Mas vai pra balada, tem carro. É, mas vai na balada, troca de celular, pega o celular mais caro. Nenhum dos dois tinha celular caro quando eu conheci. Não quis ser errado ir pra balada, tem um carro, mas é... Eu dei um tênis um dia pro Fernando, porque ele via todo dia com o mesmo tênis na academia. Nossa, é... O tênis tava furado e torto. Eu falei, meu, esse tênis vai prejudicar a sua coluna, você não pode carregar peso com o pé assim. Aí eu peguei um Tomix, que é reto, falei, ó, use esse tênis pro teu pé ficar reto na hora de treinar. Porque ele tinha o dinheiro pra comprar um tênis, mas não comprava. Cara delícia. Não, porque, tipo, não é prioridade. Sim, exato. Primeiro a comida, o treino, o veneno, o bagulho e acabou. E o resto é o resto. E uma casa pra morar. Agora, você vai na casa do cara... Não tem nada, né? Não tem nada. Tem panela, tem micro-ondas, tem fogão, tem airfryer. Mas tem uma esteira, tem uma bike... Não, isso depois que ele ganhou... O primeiro dinheiro que ele ganhou, ele comprou uma esteira, né? É, foi a primeira grande. É, não comprou o sofá, mas comprou a esteira. Bem melhor, né? Agora, tem gente que vai falar que isso é um absurdo. Eu falo, não, isso é gente focada. Eu falo, não. Obrigado.